Música E destrói picu menos de 30 HP, né. INICIO DA RODADA Os nomes só ficam assim morrer Sabe da ca... Ok... Vamos lá. Nossa, eu caí ali também rajada. Tá na frente. Muito bom. Pra que a gente se cruz na época. Aí, nossa frente. Nossa. Poxa, é um chiquite. É um chiquitinho baixo. Ai, ó. O que é isso? Ah, eu vou te matar. Ah, eu vou te matar. A equipe Alpha venceu. Início da rodada. Vamos puxar tudo embaixo. Eu tô indo embaixo, Carlos. Peraí, ó. Você corre pra caralho também. Parece foguete. Split. Split. De hack. O cara tá tendincheira. Tem um cataneiro. Tem um cataneiro. Tem um cataneiro. Tem um cataneiro. Ó, eu tô em cima, eu não tô embaixo não. Ai, a torre foi. Peraí, vai. Vamos. Bacana. O cara tá na torre. Plantei errado, tá? Plantei errado. A bomba foi plantada. Como é a câmera? O cara tá descendo pelo escadão aí, ó. Descendo pelo escadão. Dois escadão. Boa, deu o flash. Boa. Tô com 6 já grantei, não morro. Nossa, que reja. Olha, ó. Eu dei uma rua. Estrava tudo. É casinha. É casinha. É casinha. Torredizão. Torredizão, velho. Torre tem, tá? Não. Tem uma tricera lá. Não tá mais, gente. Fica tranquilo. Estrava tudo. Não tem uma fome, né? Pô. Não, por exemplo. Não tá mais, gente. Fica tranquilo. Ai meu Deus, três tirados eles, eu acho. Ele tá atrás da pedra e coitinha. Não tem uma tricera. Ai, atrasa. Atrasa. Ai, atrasa. Ele vai me matar. Ô, mano, mata Alves, mata. Eu tô redzão, velho. Caralho. Eu tô todo atrás. Os caras estavam sem muito bom, né? Senta plantar, Equake, porque a gente fica tranquilo Ah, sabia, ele não mandou alguma coisa Ah, tá ligado! Se vi a alfa, venceu! Um tiro! Eu dei um tiro nele no saco dele Mano, a gente vai ruxar, sério Vamos ruxar Vamos ruxar, podia defender com a alfa Mas é ruxo O Ártico voltou, não? Não, não tem como voltar Início da rodada! Então vai embaixo, cuida você estudar isso Fica aqui no túnel, amigo Dani Marca o túnel, fica lá no cantinho Lá no cantinho Fica aí de campo Mas daí eles pegam o bugão, tá? Ficar mais recuado é melhor Ui Eu tô na 7-7 Marca pra quem ruxar embaixo Ah droga, pedra Tá na pedra? Então vamos pelas costas Tá, eu mostrei Ele tá vendido bem em cima da pedra Já tá lá, Dani Vai Dani, ele tá de costa Vai, vai Dani Vai que ele tá de costa Vai que ele tá de costa Ah, agora ele virou Tá com a Dani lá na pedra Vai pra baixo Deixa que eu pico aqui na 7-7 Deixa que eu pico aqui na 7-7 Vai pra baixo É Dá pra ver a bomba imaginais aqui, né? É Guarda não Ah, mas se plantar... Dá pra ver se ele subir, meia e tal Convículo A bomba foi plantado Cinho meu cuido Porra né E aí tem... Tá dentro... Não te matai não... GG Se eu não matasse, eu matava Eu tava atrás da pessoa Se pega de novo Só que uma galá... Alguém chega lá e mata ele Se eu não defuso, eu tomo a kick Ah, nego hein... Caralho... Ganhando... Que comente não, velho Posso... Sei lá... É... É... Ihhh... Caralho... Ih, cara de novo Não vale Se o DHS for ao lado não cai, ele não deu rage Não vou ser sincero Mas eles também caíram Não, eles não caíram, deu rage E o OBS deu rage E o OBS deu rage Não é, ui... Vai mesmo Não... Puxou tudo embaixo A bomba foi plantada Ixi... Vem comigo, Dani Sete aqui, ó... Tem pedra... Tem pedra... Pegue o Dani... Ah, não... Vencei, mano... Vai pelo respaldo Pô, eu saí do cara... Ganhando... A equipe bravo venceu... Posta isso... Posta isso... Posta isso... Posta isso...